Ah, Pablinho, muito obrigada. Tô muito feliz, na verdade, de fazer parte da família e vim pra somar. Claro, você só faz parte da família. Agora tô sabendo que você fez um gourmet de água na boca. Por quê? Você vai conferir aí. Eu até dei uma brincada porque eu falei, o Zezinho vai ficar louco quando vê que quem gravou esse gourmet fui eu. Um bolo de bombom morango. E você confere agora. Sentindo o cheirinho de amor, porque doce já dá aquele... Ai, hoje eu tô em casa, hoje o gourmet é em casa, tô aqui com a Celita. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, você? Gente, não tem como falar de doce e não lembrar do Ateliê das Gostosuras. E hoje essa linda vai nos ensinar a fazer um bolinho de morango, não é? Exatamente, um bolinho de chocolate, aquele nosso famoso bolo bombom morango. Bolo bombom morango. Aqui já tá todos os ingredientes, já deixou tudo separadinho. O que que vem tanto nesse bolo? Isso, vamos facilitar a vida, né? Porque hoje em dia o corre-corre deixa a gente meio estressada. E quando a gente lembra, ah, eu tenho que receber uma visitinha e o que é que eu vou fazer? Então a gente tem sempre aquela receitinha coringa. E é essa que eu vou ensinar pra vocês hoje. Então, gente, ela falou que é super fácil, que dá pra fazer rapidinho, não é? Tipo, mexeu, tá pronto. Então, é um bolo muito gostoso, muito saboroso, não fica com cheiro e nem gosto de ovo. Então me conta o que que a gente precisa de ingrediente pra montar esse bolo prático gostoso, facinho. Então, ingredientes básicos do nosso dia a dia, que todo mundo tem na sua cozinha. Vamos precisar de ovos, açúcar, trigo, uma raspinha de chocolate, um bom cacau, uma calda de chocolate, um brigadeiro branco e alguns morangos. E fermentos pra nosso bolo ficar fofinho. Agora eu acho que a gente tá conversando demais. Bora logo colocar a mão na massa e fazer esse bolo. Bom, vamos lá, porque o nosso bolo é muito prático. Botou todos os ingredientes, misturou, nosso bolo está prontinho. E vamos lá. Vamos começar pelos nossos cestos. Então, vamos lá. Duas xícaras de farinha de trigo. Aquelas farinhas, duas xícaras bem mãe, que como estão faladas. As nossas duas xícaras de açúcar. E uma. Bem considerada, né? Bem considerada. Duas de açúcar. Então, aí aqui nós temos uma xícara de óleo. Aí vocês escolham da sua preferência. Três ovos inteiros, com clara e gema. O nosso cacau, cacau 100%. Qual a medida dele? É uma xícara bem cheia. Aí vamos dar uma mexidinha. E é isso, gente. O nosso bolo, ele não vai no liquidificador, ele não vai na batedeira, é somente mexer. E nossa, uma xícara de água fervendo. E olha só, nossa massa do nosso bolo está prontinha. E é só isso. Misturou todos os ingredientes, massa pronta. Meu Deus, cinco minutos e a massa... Menos de cinco minutos a massa ficou pronta? Não, te falei que era aquela massinha coringa. Gente, vou surpreender todo mundo quando eu chegar em casa. Então, aí é só colocar numa forma de preferência de vocês. Forno aquecido, 45 minutos, bolinho prontinho. E aí é só receber a sua visita ou levar para o aniversário. Aí vocês escolhem. Olha só. E passados 45 minutos, bolo pronto. Isso mesmo. Olha aí, olha como o nosso bolo está lindo e maravilhoso. Prontinho para rechear e a gente saborear. Gente, estou até curiosa que ela foi pegar um saco ali que é para fazer o recheio. Então, bora fazer o recheio? Vamos lá. Então, gente, esse aqui é um saquinho daqueles de a gente guardar alimento em casa, na freezer, na geladeira. Aí vocês vão abrir. Vou dar um segredinho para vocês. Aí coloca assim na forma que vocês fizeram o bolinho de vocês. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim. Vamos tirar uma pequena parte do bolo. Aqui, ó. Me perdoe se não sair muito certo. Minha coordenação motora. E vamos fazer assim. Vamos guardar, né? Vamos reservar. Aí vamos pegar essa outra parte, vamos botar aqui dentro. Devolver para a forma, né? Aí nós vamos fazer assim um pulcãozinho aqui dentro e vamos dar uma desmontadinha assim no nosso bolo. E vocês vão dizer assim, ah, isso não vai dar certo, mas vai dar. Então, desse jeitinho aqui o bolinho de vocês vai ficar. Aí o que vocês vão fazer? Vamos pegar o nosso brigadeiro branco, que todo mundo sabe fazer um brigadeiro branco em casa. Esse aqui não tem nenhum segredo. Esse eu amo de paixão. Esse é o nosso tradicionalzinho mesmo, sem nenhum segredinho. Aí o que eu faço? Eu dou uma passada aqui. Faz uma caminha. Aí olha só, gente. Eu gosto de colocar os morangos inteiros. Por quê? Se você picar eles, ele vai soltar muita água. Não sei assim o que você vai fazer com o seu bolo. Se você vai levar para uma festa, se você vai comer em casa. Aí assim, corre o risco dele ficar muito úmido com a água que solta dos morangos e desmoronar seu bolo. Então, eu prefiro colocar os morangos inteiros. Uma dica extra. É, uma dica que dá um resultado muito bom. Olha só. Então, pronto. Colocou os morangos. Aí a gente vai cobrir de novo com o restante do brigadeiro branco. Outra caminha. Outra caminha. E não tenham dó nem piedade de recheio. Nada de difícil, tudo muito prático e rápido de fazer. Aí, vamos pegar aquela tampinha que nós tiramos e vamos colocar no nosso bolo. Meu Deus, isso deve estar bom demais. Então, agora, como não tem nada de mistério, vocês viram, vamos montar, fazer uma decoração do nosso bolo bobo morango. E aí vocês vão ver para que eu pedi para vocês colocarem esse saquinho para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso bolo aqui. Tô só vendo assim as dicas, ela dando assim as dicas master daqui do ateliê. Verdade. Olha só, gente, bolinho perfeito. Agora, vamos decorar. Cada um vai decorar de sua preferência, né? Eu escolhi colocar uma calda de chocolate meio amargo com alguns morangos e umas raspas de chocolate. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Se eu fiquei com água na boca na sexta-feira, quando o Zezinho foi lá no restaurante cubano, hoje é ele, né? Ele vai ficar passando mal querendo comer esse bolo. Com certeza. Olha aí, Zezinho. Gente, sério. Agora chegou o momento mais esperado até então, desde que eu cheguei aqui. E vamos lá, ver se vai aprovar a nossa receitinha. Será que eu vou ter que passar por debaixo da mesa? Com certeza. Vamos provar, então, o bolo bombom morango. Sem palavras. Eu vou reproduzir em casa. E me avisa, pra mim lá. Querer te agradecer pela receita, gente. Uma delícia. Não dá, vocês estão comendo com os olhos que eu sei. Muito obrigada pela receita, pelas dicas. E um beijo e a gente se vê. Que grata. Eu que agradeço. Se precisar, estou por aqui. É bom seguir também o Ateliê, né? Isso mesmo. Vamos lá, gente. É só assistir lá a nossa página no Instagram, Ateliê das Gostosuras. Ficamos aqui anexo ao restaurante pão de queijo, posto de gasolina Alicinco. Estou aguardando vocês com o maior carinho. Chegou aquela hora que eu deixo você na cozinha tomar aquele chá, aquele refri, mas volta correndo, hein? É, porque a gente está te esperando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.